Olá a você, muito obrigado pela sua audiência, está no ar mais uma edição do Nossa Unesc, é o espaço das boas notícias da nossa universidade comunitária. Este é um programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que convida você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, comunicação digital, publicidade e propaganda. E olha, nessa edição de hoje nós vamos conhecer o programa que é desenvolvido aqui na Unesc e que leva a cultura da paz para as crianças. Como isso é importante, como isso faz a diferença na formação dos nossos jovens, das nossas crianças. E nós temos na Unesc, desde 2018, um projeto nesse sentido, que é ligado ao programa de pós-graduação em saúde coletiva e que conta com uma equipe multidisciplinar que leva essa cultura da paz para as crianças por intermédio de uma temática alinhada, de uma temática bacana para abrir os horizontes da nossa criançada. Esse é o principal assunto desta edição do Nossa Unesc. Em um minuto a gente apresenta o nosso convidado e começa o bate-papo de hoje. Fique conosco. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Comunicação Digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o Nossa Unesc. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só. Nós temos aqui na Unesc, e vocês já conheceram ao longo de várias edições do programa, nós temos algumas iniciativas que aproximam demais a universidade das comunidades. E muitos desses são os nossos projetos de extensão. E um deles é um programa muito bacana que tem o nome de MOP. E é um movimento pela promoção da vida, pela promoção cidadã dos nossos jovens estudantes. E o idealizador desse movimento pela paz, o nosso MOP, é o professor Jacques Sorato, que está aqui conosco. Ele que idealizou em 2018 esse programa, esse projeto, dentro do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unesc. que vem fazer um relato para nós aqui sobre essa iniciativa. Tudo bom, professor? Obrigado pela presença. Tudo bem, Denis. Obrigado. O agradecimento é todo meu. Então, o que é esse movimento pela paz que a Unesc está semeando por aí, professor? Bom, Denis, o MOP, ele é uma iniciativa... Ele iniciou em 2018 com um projeto institucional vinculado à Diretoria de Extensão e Ações Comunitárias. Trata-se de um projeto que é executado, materializado pelos residentes multiprofissionais, profissionais de saúde das mais diversas profissões, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, dentista e profissional de educação física. E eles realizam atividades de educação e saúde nas escolas vinculadas aos bairros de Criciúma, que tem como objetivo trabalhar aspectos relacionados à cultura de paz. Então, é o enfoque principal do projeto. É um projeto que está vinculado também aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que alguns dos objetivos, em especial o objetivo 16, que trata da paz, e também o objetivo 4, que preconiza uma educação de qualidade. E nesse objetivo é destacado muito a importância de se trabalhar nas escolas elementos voltados à cultura de paz. Todas as escolas, todas as diretrizes escolares, institucionais, secretarias municipais de saúde visam em seus projetos políticos o exercício da cultura de paz, projeto político-pedagógico, o exercício da cultura de paz. Então, a gente uniu esse movimento mais internacional, global, e também os interesses locais, para trabalhar isso com as crianças e adolescentes. Olha só. E vamos lá, ele tem algumas linhas de atuação. O que vocês levam de conteúdo para essas crianças? Então, o MOP, ele trabalha as questões da violência, a violência como um fenômeno social, e também a gente sabe da polissemia, que é o conceito da violência. Então, é bem amplo. A gente elencou algumas temáticas que foram construídas também com os próprios professores, diretores. Esse projeto nasceu de uma maneira informal em uma comunidade de Morro da Fumaça, chamada Estação Cocal, e depois a gente institucionalizou ele aqui, mas a gente perpassa algumas temáticas, como temáticas simples. Trabalhar da violência e da cultura de paz não é simplesmente pegar uma bandeira e soltar uma pombinha branca, enfim, também é isso como ato simbólico. Mas na materialização a gente trabalha com as temáticas como ame o seu próximo, abraça e sorria, tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física, esteja presente na vida do seu filho, questões mais práticas, vivenciais do dia a dia. Olha só. E vocês têm que feedback já dessas crianças aí? Assim, o projeto é realizado desde 2018. E estamos na segunda edição. Na primeira edição foram assistidas mais de mil crianças. Nessa segunda edição já superamos 300 crianças e estamos atualmente em 13 escolas. O feedback, assim, a gente não fez nenhuma pesquisa analisando esse retorno, uma pesquisa com todo o rigor metodológico científico, mas o feedback mais empírico a gente tem visto de uma maneira bem positiva. As professoras têm dado um retorno positivo, dizendo que a relação entre eles dentro das salas tem melhorado, o respeito, a possibilidade de diálogo entre eles também. Então, esse feedback para nós tem sido bem importante, assim, também. Porque essa é uma fase fundamental na formação do ser humano, né? Nessa fase a gente está moldando e daqui a pouco, do jeito que está a rotina, em que os pais acabam por N fatores, entregando muito da educação dos seus filhos para a escola, eles precisam ver isso em algum lugar, que seja na escola, né, professor? Isso. A gente viu, acompanhou aí na mídia, né, Denis, aquele massacre em Realengo, aquele acontecimento de saudade aí também, né? Situações assim que é o fim último aí, né? A gente, com o projeto, a gente visa trabalhar elementos para que se tornem cidadãos melhores, né? Claro que a família tem um papel importante, não é delegar essas funções para a escola, não é nada disso, mas reforçar alguns aspectos que muitas das famílias também trabalham em suas casas, né? Coisas como dar preferência a uma pessoa mais idosa, né? Respeitar o próximo, né? Então, esses elementos, assim, que a gente entende que são elementos basilares para uma sociedade mais equilibrada. Quem faz a ponta lá na escola, na visita, no contato com as crianças, são residentes, né? Isso. E são residentes de que áreas, professor? Bom, a gente tem aqui três programas, quatro, né? Três programas de residência multiprofissional, um programa de residência em medicina da família e comunidade e outros programas mais específicos na saúde aí. Quem executa de maneira mais, assim, prática são os residentes da atenção básica e saúde coletiva e o residente da saúde mental, os profissionais que estão vinculados ao programa de residência de saúde mental. Daí agrega várias profissões, né? Eu já listei no início, mas são cerca de sete profissões que, profissionais graduados, que realizam geralmente em dupla, né? Então, com apoio também da escola. Então, contemplam essas temáticas que são bem transversais, né? Dura em média uma hora cada encontro. Então, é essa... E esses encontros são no turno escolar mesmo, no ambiente de aula ali. Bom, a proposta do MOP, a gente tem 12 temáticas, Denis. E essas 12 temáticas, nós procuramos contemplar elas em pelo menos seis encontros. Então, articula-se com a escola, com o professor responsável da sala, faz esses encontros quinzenais para não ter muito choque na mesma disciplina, né? Até para também dar uma longitudinidade maior aí. Então, é realizado no período de aula mesmo. Ele não tem que sair, não é contraturno, né? Certo, certo. E, professor, vocês têm essa questão de lidar com diversas realidades, né? Eu imagino. Existe para a promoção do MOP a intenção de selecionar escolas de determinadas regiões com perfil semelhante, com públicos semelhantes ou não necessariamente? Vocês pulverizam essa atuação com os mais diversos públicos na questão social, na questão de até idade das crianças que vocês lidam, né? Tem algum ordenamento prévio para isso, professor? Não, a ideia é que a gente pulverize isso em todos os bairros de Criciúma, né? Então, faz parte da atuação dos residentes multiprofissionais que atuam nas unidades básicas de saúde o vínculo com o território. E um dos componentes, dos dispositivos importantes nesse território é a escola. Então, a gente apresenta esse projeto para a escola e a escola que tem o interesse, ela aceita a participação, inclui o projeto também na sua proposta de ensino aí, né? Esse projeto também tem o aval da Secretaria Municipal de Educação, né? Também para ser realizado. Então, hoje nós temos 13 escolas que aderiram a esse projeto. Mas a gente é aberto, não é num território restrito. Por exemplo, aqui a gente tem muito território Paulo Freire, né? A gente também realiza em escolas privadas. Tivemos uma experiência aqui com o Colégio Unesc. Então, qualquer escola que tenha um interesse de trabalhar esses elementos, a gente é parceiro. Lembrando que o MOP, ele se vincula muito a um conceito assim de tecnologia social, né? Que não é, como é que é? Não é algo, não é, não tem um aparato tecnológico, mas é uma tecnologia que tu não tem muito custo e ela é fácil de ser replicada. Então, ela tem essa pegada da tecnologia social também. Bacana. E vocês notam uma aceitação legal, assim, e outra, professor? Que tipo de bagagem será que essas crianças estão trazendo, né? Para a escola, de casa, da convivência fora da escola, em relação às metas que vocês colocam ali, né? Digo, antes ainda, antes de ter contato com o MOP, será que essas crianças já têm alguma base de alguma das linhas que vocês tratam ali no programa? Sim, sim. A gente, aqui a nossa região é bem privilegiada quanto a isso, né? A gente tem realidades diversas, assim, dentro, né? Realidades diversas. Mas, todas as temáticas que a gente traz aí, sempre um ou outro na turma, assim, eles têm bastante profundidade, né? Com o tempo. Alguns têm um pouco mais, não têm tanta proximidade com a temática, mas muitos já têm esse vínculo, assim. Isso nos remete que as pessoas, como todas aqui, são pessoas de bem, né? Que trabalham isso, que exercitam isso nas suas casas, né? Basicamente, o projeto reforça muitos desses elementos que são, muitas vezes, tratados, assim, de forma indireta pela família, assim, né? Não se tem, assim, uma aula, não se tem uma didática, assim, para ensinar. Às vezes, eles trabalham de forma indireta, no dia a dia, na forma de educar de cada família, né? Na convivência. É, na convivência, é isso. Olha só, que legal. O professor Jacques Sorato continua conosco. Nós estamos apresentando aqui o MOP, que é o nosso Movimento Pela Paz, um projeto muito bacana que a Universidade desempenha dentro das linhas expostas pelo professor. Daqui a pouco, a gente vai avançar um tanto mais nessa questão das realidades que são atendidas por esse projeto. Mas agora, a gente tem informação aqui no nosso Unesc. A Maga Stopassoli está conosco, da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Você tem informação sobre um lançamento recente de um trabalho publicado pelo vice-reitor da Unesc. É isso, Maga? Oi, Denis. O professor doutor Daniel Preve, vice-reitor da Unesc, é um dos organizadores da obra A Educação Jurídica no Brasil, Perspectivas em Debate, que conta com o trabalho de 20 autores divididos em 13 artigos. O material foi lançado no início do mês de setembro e tem o formato de e-book. O objetivo da obra é socializar práticas e experiências da trajetória histórica, política e social da educação jurídica no país e foi fruto de pesquisa nos últimos dois anos. O material lançado é de responsabilidade da Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Santa Catarina e já está disponível para download no site que está aparecendo aqui na tela. É gratuito, viu? É só acessar e fazer o download do material. Entre os integrantes do time de autores estiveram a professora doutoranda Morgana Bada Caldas, do curso de Direito e da Procuradoria Jurídica da Unesc, e o professor pós-doutor Tiago Francisco, do curso de Administração e do Setor de Avaliação Institucional da Universidade. Legal, obrigado, viu, Maga. A Maga, que é a nossa acadêmica da Ecocria, e aliás, quero lembrar que a Ecocria muito em breve lança a próxima edição do Ecocria Talks. Já vou antecipar a data aqui, vai ser dia 6 de outubro. A gente tem uma grande convidada de renome nacional para falar sobre comunicação, jornalismo. Vai ser uma bela oportunidade de troca de ideias sobre as questões da comunicação na região e no Brasil. Continuo com o professor Jaco Sorato na sequência para falar mais do nosso movimento pela paz aqui da Unesc. Intervalo, nossa Unesc e a nossa Universidade Comunitária. Já voltamos. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no ATS 99915-0433. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para a frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. De volta com a Unesc, programa da nossa universidade comunitária e da Ecocria, escola de comunicação criativa da Unesc, convidando você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e comunicação digital. Aqui a gente aprofunda as notícias, os fatos, eventos e as realizações da Unesc e convido você também a acompanhar pelo site da AGCOM, a Agência de Comunicação da Universidade, as notícias do cotidiano da Unesc. Que aí tem de tudo um pouco ali do que é realizado no campus, das pesquisas, das ações institucionais, lá no notícias.unesc.net, trabalho dos nossos jornalistas da AGCOM. Muito bem, a gente está conversando hoje com o professor Jacques Sorato, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que vem nos trazer aqui detalhes sobre esse projeto muito bacana que é o MOP, o Movimento pela Paz, que leva a cultura da paz para os nossos estudantes. O professor, dessas experiências, dessas relações, dessas vivências, tem alguma história assim que o professor guarda com admiração, assim, daqui a pouco de alguma reação de uma criança, de algo que ouvimos? Porque eu puxo isso pelo seguinte, eu tenho muito vivo na memória ainda algo que Dom Paulo Evaristo Arnes falava. Dom Paulo Evaristo que teria feito por esses dias 100 anos, né, se estivesse entre nós ainda, ele faleceu em 2016. E ele dizia sempre, nas suas celebrações, nas suas homilias, nas suas entrevistas, né, ele era um homem muito à frente do seu tempo, Dom Paulo Evaristo Arnes dizia que a gente aprendia muito mais com os pobres e com as crianças. Ele sempre falou muito nisso. E ele fez doutorado em Sorbonne e ele dizia, eu aprendo muito mais conversando com as crianças e com os pobres do que nos cinco anos de doutorado que eu fiz na Sorbonne. E aí lhe pergunto, professor, nessa relação com as crianças, muito aprendizado para vocês? Bom, tem essa característica, né, as crianças, da simplicidade, da pureza, né, das crianças. Cada atividade que é realizada nas escolas, a gente sempre conta com experiências exitosas, assim, né, seja de um abraço, seja, né, de um relato, assim, de que da mãe chegando, do pai chegando, bah, meu filho melhorou o comportamento, né, meu filho, ah, agora está mais solidário, está, né, está mais educado, em outras palavras, assim, né, relatos, assim, mais de reconhecer a gente quando a gente transita no território, de ir lá abraçar, de, ah, você foi aquele, né, aquele professor lá, aquele, né, aquele profissional lá que ensinou a gente, que, né, que trouxe uma palavra para nós lá. Então, esses relatos ainda a gente, a gente está materializando isso, a ideia é que a gente materialize num relato de experiência, né, com todos esses detalhes, né, das experiências exitosas, a gente tem tudo isso sistematizado, a gente quer ver se até o ano que vem a gente faz esse lançamento desse livro, desse e-book, e os relatos são diversos, ô Denis, assim, ó, no sentido de, né, das crianças externarem, né, uma gratidão por isso, né, então, trabalhar com criança tem muito disso, né, tem muito da sinceridade, né, e a gente percebe isso nos olhares deles, né, nas falas, na materialização, na realização das atividades que a gente propõe, também sou pai, a gente vê essa sinceridade, assim, nos atos, né, e até nos atos não só de elogios também, mas também de criticidade em alguns aspectos, né. Então, o MOP, ele tem, ele produz isso, ele tem produzido isso, né, esse vínculo, né, então, talvez, eu acho que esse é o grande legado, assim, do MOP, possibilitar vínculo com a equipe de saúde que atua lá na unidade, com os residentes que atuam, né, também isso é muito gratificante, é um dos preceitos também para quem atua no SUS, né, é o estabelecimento de vínculo, e esses profissionais transitarem pelo território e ver a criança lá e abraçar, ah, você estava lá, você me ensinou a importância do abraço, você me ensinou a importância da preferência, ou você compartilhou isso com a gente, porque não é uma proposta de ensino, mas uma proposta, assim, de construção coletiva, né. Perfeito. Agora, professor, não fica, às vezes, difícil falar em paz em ambientes, aí vamos falar de regiões mais periféricas, por exemplo, em ambientes onde as crianças convivem com situações mais extremas do contraponto à paz, né, ambientes um pouco mais pericosos, seja no lar, seja no entorno, né, a criança respira muito isso, ela vê muito essas coisas, né, daqui a pouco é um ambiente onde não tem tanta segurança, onde não tem tanta harmonia de vizinhança, enfim, não fica um pouco mais difícil, nesses casos, trabalhar esses conceitos quando a criança traz essas realidades? Sim, é uma pergunta bem interessante, Denis, esse é um desafio nosso, né, constante. Se a gente pegar o conceito de paz, a gente vai perceber também que é um conceito bem polissêmico, assim, né, é difícil, a gente tem realidades diferentes aqui dentro do município também, apesar de ser uma região bem, bem, assim, diferente das demais do Brasil, assim, no sentido, né, mas a gente percebe também que tem essas diferenças, e é um desafio, é um desafio, assim, mesma coisa que a gente trabalhar também, né, a paz na Síria, né, um exemplo, né, também é um desafio, mas a gente não pode também cair num engano, digamos, de associar que na Síria não tem momentos, não tem espaços que a gente possa produzir a paz também, né, Bom, sempre alguns dos alunos trazem, né, dependendo das suas realidades, trazem situações, assim, que a gente fica, assim, numa situação difícil, às vezes, de manejar, né, por isso que a gente sempre realiza com dois profissionais, né, alguns são psicólogos, então, situações, assim, de, muitas vezes, assim, de conflitos, né, no seu território, até na família, na família também, então, isso a gente, a gente tem, dentro das temáticas, que a gente procura trabalhar aspectos, né, que eles sejam, venham ser um disseminador desses aspectos, né, a gente usar, a gente sabe da importância, você mesmo falou, a importância que é a primeira infância, que é esse início da infância, aí, né, como um agente promotor, né, então, essa é a nossa atividade, uma criança chegar em casa, né, por mais que, ah, o pai não abraça, por exemplo, o pai não tem uma atitude, muitas vezes, né, às vezes, talvez solidária, né, de respeitar um cadeirante, enfim, a criança externar isso para um familiar ou para, né, é algo que a gente entende como um fator promotor, assim, né, a gente pode trabalhar tanto para o mal as crianças, né, a gente, como pai, a gente sabe disso, a gente pode direcionar também para uma construção de uma sociedade mais, mais, assim, equilibrada, mais, né, pautada nos preceitos, né, assim, de uma vida mais harmoniosa. Legal, bacana essa reflexão que o programa nos traz, até para que pensemos nosso papel enquanto pais, irmãos, filhos, enfim. Olha só, o professor Jacques segue comigo aqui, vamos trazer um recado agora de um dos nossos cursos da universidade, a gente sempre faz isso aqui no nosso Unesc, né, abrindo espaço para os cursos da Unesc, e hoje a gente fala desse curso referência extraordinário, que é o curso de medicina da nossa universidade, agora no nosso Unesc. Carga prática e os tutoriais são o grande diferencial do curso de medicina da Unesc. A medicina sempre foi uma área que eu tive interesse, desde que eu me conheço por gente, sim. E o curso de medicina da Unesc tem um diferencial, que é o método ABP, que é o método onde a gente tem os nossos tutoriais, que é algo que faz a gente estudar constantemente, o que é muito importante no nosso curso para a nossa formação, né. Desde a primeira, segunda fase, a gente já começa a atender na unidade básica de saúde, a gente já tem contato com pacientes reais, a gente já começa a aprender a entender o que eles sentem, e como a gente vai tentar encaixar isso para ajudar eles. Então, acho que essa carga prática e os tutoriais são o grande diferencial do curso de medicina da Unesc. Desde a primeira fase até a fase que eu estou agora, na sétima fase, eu cresci muito como pessoa e amadureci muito. Muito pelo fato de me envolver com o centro acadêmico, de fazer parte, de assumir responsabilidades que envolvem outras pessoas, aprender a como organizar a carga horária do curso, né, que é muito densa e que é muito grande, a gente tem aula o dia todo, a semana toda. Então, a gente começa a ter funções realmente de uma pessoa adulta e tem que aprender a lidar com tudo isso, né. Aí está, mais um curso. Medicina foi o nosso assunto hoje aqui no programa. Para arrematar com o professor Jacques, nesse minutinho final de programa, vamos lembrar que as crianças que participam dos encontros do Movimento Pela Paz, elas recebem um certificado, né, professor? E a escola que quiser participar, como é que faz? Isso, então, Denis. O MOP, como a gente mencionou, ele se estrutura basicamente em seis encontros. Então, as crianças que participarem desses encontros, elas são certificadas no final com um certificado, um simples, né, assim, que atesta ela como um agente promotor da paz. E as escolas que aderirem ao projeto, no término, sempre do término do ano, a gente chama os representantes dessa escola para fazer uma entrega de um selo aqui como escola promotora da paz. As escolas que têm interesse, atualmente estamos em 13, mas as escolas que têm interesse podem entrar em contato aí com o programa de pós-graduação em saúde coletiva ou com a residência multiprofissional em saúde, externarem a sua intenção, ou me procurarem aí pelas redes sociais, pelo, né, pelo... até pela própria Unesco aqui, né, ligar para a Unesco, que a gente tenta replicar esse projeto aí na sua escola. Um abraço, professor. Bom trabalho, conte conosco aqui. Obrigado, Denis. Até uma próxima. Valeu. Professor Jacksonato veio falar conosco do MOP, o nosso movimento pela paz. Foi o assunto de hoje do programa. Agradecendo a sua audiência. Continue conosco aqui na Unesco, a nossa universidade comunitária. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.